Ainda no Vale do Rio Doce, um ataque a tiros na BR-259 entre Goiães e Virginópolis matou um motorista de aplicativo e atingiu um detento que foi socorrido a um hospital da região. Outros condutores que passaram pelo trecho da rodovia chamaram a polícia pensando ser um acidente na reta da Jacutinga, na BR-259. O motorista do carro de aplicativo, Arthur Lopes, de 26 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. A corrida foi para atender a um detento de saída temporária. A polícia acredita que era ele a vítima, mas quem acabou morto por engano foi o Arthur. Ao verificar o capô e o parabrisas do veículo, a perícia da Polícia Civil contou pelo menos nove perfurações. O alvo do atirador é conhecido no meio policial e estava preso em Governador Valadares. Ele pediu para ser transferido para Goiães por medo de ser morto.